Grandes brutalidades demandam grandes responsabilidades. Não é facinho se manter no pelotão, na roda, girando o pé de vela simplesmente e ser o marketing ao mesmo tempo. Podem ter certeza que eu me desafio diariamente quando eu saio para fazer um treino, para buscar o impossível, pois ele não existe. Gente, quero deixar aqui o meu relato para você que às vezes duvida de você mesmo, acredite no impossível, treine para isso, trabalhe duro e as coisas vão acontecer na sua vida. Mas você tem que ser o primeiro a acreditar em você. Esquecer os pessimistas, pensamento negativo elimina e acredite em você, cara. Todos os dias da sua vida, levanta, faz a sua parte e as coisas vão acontecer. Hoje, na verdade eu não postei o vídeo hoje, mas fiz o vídeo hoje. Eu lutei com todas as minhas forças para me manter no grupo, pelo tom da brutalidade, com esse novo manto. Ficou muito legal. Agradecer mais uma vez a E-Alog por ser nosso patrocinador master. Mas quando eu fui dormir ontem à noite, para mim hoje era um dia de competição. Contra mim mesmo. Por quê? Porque eu idealizei, junto de muita gente, a brutalidade dentro do ser humano. Imagine você a responsabilidade que eu tinha de não sobrar de roda hoje. Pensa bem, se todo mundo conseguisse fazer abaixo do tempo necessário para conquistar o manto, e eu não tivesse conseguido. Você já parou para pensar nisso? Eu ia ter que ter lutado mais uma vez com o grupo para conquistar o meu próprio manto. Ou você acha que por eu ser, entre aspas, o dono da bola, eu ia pegar o manto se eu não tivesse feito o tempo? Não ia, cara. Nunca vai ser sobre troféus, mas sim sobre a superação de limites. Nisso aí todo ser humano pode. No pelotão, nós temos sim que fazer força o tempo inteiro. Parece facinho, o Bro faz até vídeo maluco. É só ir de roda, só girar o pé de vela. Mas é o tempo inteiro árduo, sofrido e impiedoso como o nosso esporte é. Então, para você que está sonhando em buscar o manto ou um outro recorde pessoal ou uma conquista, acredite em você primeiramente. Antes de tudo, você é a pessoa responsável pelas suas conquistas. Teve um menino que pegou o manto hoje, deu as quatro voltas com a gente em uma hora e trinta e cinco. As três voltas a gente fez com uma hora e onze. Ou seja, ele estaria encaixado no contexto que era abaixo de uma e três para três voltas e abaixo de uma e quarenta para as quatro de qualquer forma. Ele ganhou os dois mantos, inclusive. E há três meses atrás, ele veio aqui na loja, falou comigo que sobrou na primeira volta, depois sobrou na terceira volta, depois sobrou na segunda volta. E eu falei com ele, você quer apostar dinheiro comigo que você vai pegar esse manto? Ele não apostou, queria perder. Hoje ele conseguiu. Vitão, sonho nunca acaba, meu filho. Então, quando eu falei com ele aqui, eu aflorei um trem maluco no cérebro dele para ele acreditar nele mesmo. Quando eu falo com a pessoa, bruto demais, eu não estou de joclebismo, cara. Você queria que eu chamasse o cara de fraco demais? Não. Quero elevar a pessoa, rapaz. Colocar ela num degrau acima de cada vez. Não tem milagre. Não é facinho. Mas você, você tem que acreditar em você mesmo quando, mesmo quando, todo mundo duvidar. E aí, está disposto? Não é fácil. Mas, todo aquele que conquista, sabe a dor que teve para chegar até ali. Então, desafio vocês, a partir de hoje, a fazer a grande mudança na vida de vocês. Essa mudança, somente você pode fazer por você mesmo. Muita gente ajuda, apoia, mas você é o precursor da sua própria brutalidade. Então, bora, meu filho. Bora sonhar alto mesmo, com humildade sempre, mas sonha alto. Sonha o que ninguém imagina que você consegue realizar. E realize, cara. Você vai ver a satisfação que traz. Então, estou fazendo um desabafo e relato para você que, às vezes, duvida de você mesmo e que acha que, para mim, é somente ir de roda. Não é, cara. Todos os dias eu tenho que me superar. Você acha que eu nunca sobrei no Pelotão da Brutalidade, não? Pelotão leva meu nome, mas eu já sobrei nele, sim. Já vi outros atletas, inclusive profissionais, sobrarem lá também. E eu mantive no Pelotão. Todo mundo tem um dia difícil, de perna pesada, um dia ruim. Mas são nas adversidades que a gente evolui. Cresce e mantém a fé. Então, meu filho, não acho você aí que, para mim, é só fazer vídeo maluco, não. Porque eu também tenho que treinar duro. Porque as responsabilidades vão aumentando cada vez que a sua brutalidade aumenta. Eu fui dormir ontem com a mesma percepção de eu ter uma grande competição na minha vida hoje. Se eu sobrasse, eu não ia poder estar vestindo esse manto. Eu não ia ser John Kleber comigo mesmo, sabotar o meu cérebro. Eu ia ter que lutar para conquistar. Tudo na vida que é lutado é melhor, cara. Faz sim, meu filho. Pode duvidar. Se, presta atenção, fosse fácil, todo mundo ia conseguir. Mas você, você pode conseguir sim. Porque, todo mundo que acredita, trabalha duro, não finge, pode conseguir. Então, a partir de hoje, acredite mais em você, mesmo quando todo mundo duvidar. Vocês me desculpem o vídeo maluco de mais de seis minutos, mas é porque o enredo, o contexto, é brutal. Mas eu precisava falar isso para você. Para você não pensar que, às vezes, é fácil, porque não é. Mas eu quero, eu posso, eu consigo. Ninguém para o ser humano com a vontade indomável. Se eu sou feliz com meus troféus, medalhas, tudo que conquistei, sou sim. Mas, para mim, o melhor é colocar o ser humano crendo nele mesmo. se você acreditar, cara, você vai, você vai chegar lá. Humildade, força, trabalho, empenho, foco. Mesmo quando todo mundo falar que não sei que não dá, acredita, vai lá, faz, sofre, sobra, reconecta, sobra, não consegue em nenhum quarteirão, sobrei no começo, mas, vai lá de novo e tenta outra vez. Porque é uma hora, você chega lá. Brute mais, se eu fosse só um marqueteiro, Mas minha bicicleta não é elétrica não, meu filho, eu tenho que ir na propulsão humana. Tem dia que meu corpo tem lutado e eu vou assim mesmo. Imagine você a responsabilidade que eu carrego por trás de toda essa brutalidade. Hum? Bora treinar que está todo mundo treinando. ninguém quer ser feio mais não, meu filho. Acredite, acredite que um dia o primeiro lugar vai chegar. Esse dia eu sofri uma prova de montanha na França, onde ninguém imaginava que um brasileiro ia ser campeão. Brute mais. abençoe. Abençoe. Abençoe.